Nem o sol, nem o mar Nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor Sem ter você Sem você, nem o som Da mais linda melodia Nem os versos dessa canção Iam valer Nem o perfume De todas as rosas É igual A doce presença Do teu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Um dia se revelou Quando te vi Nem o sol, nem o mar Nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor Sem ter você Sem você Nem o som Da mais linda melodia Nem os versos dessa canção Iam valer Nem o perfume De todas as rosas É igual É igual A doce presença Do teu amor Do teu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Quando te vi O que um dia se revelou O que um dia se revelou O que um dia se revelou A doce presença �